Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e hoje o nosso bate-papo é sobre a esclerose lateral amiotrófica ou mais conhecida como ela. Estamos recebendo a neurologista doutora Lourdes Galvão. Doutora, nós fomos para o intervalo com uma pergunta no ar. Realmente, às vezes, os pacientes acometidos com essa doença podem ter alguns sintomas diferenciados. Por exemplo, ela sente dificuldade de controlar o riso e o choro, que é mais conhecido como incontinência emocional. Isso é verdade? É. Isso nós chamamos também de labilidade emocional. Então, o paciente, às vezes, oscila entre um choro que a gente pode compreender pelo quadro do paciente, pela gravidade do quadro, relacionado com a tristeza e com a depressão e oscilar para um quadro oposto de riso e motivado. Esse quadro de labilidade ou de incontinência emocional, ele também tem tratamento e é importante chamar atenção para essa possibilidade de tratamento porque, como qualquer outra doença, quando o paciente sofre em relação à parte psicológica, esse acompanhamento é importante porque ele pode fazer uma diferença entre uma melhora e uma piora e até um aceleramento na evolução da doença. E falando um pouquinho mais a respeito dos sintomas, a gente tem um alerta. A gente falou já da deglutição, a dificuldade também para respirar. Em casos graves, isso acontece? É. Geralmente, nas fases mais avançadas da doença, você pode ter o comprometimento respiratório e o aparecimento desses episódios de apneia. A apneia em si, o que ela significa? Que o paciente teve uma pausa respiratória e ele parou de respirar. Então, esse paciente está correndo risco de vida. Para esse paciente, nós precisamos imediatamente remetê-lo a um profissional, que geralmente é o pneumologista, que avalia a indicação de uso de CIPAP, que é uma máscara acoplada a oxigênio para garantir a respiração normal dessa pessoa e impedir que ela venha a falecer, inclusive dormindo. A gente falou, inclusive já no nosso bate-papo, que essa doença acomete umas pessoas acima de 50 anos com 50 anos, mas pode acometer pessoas mais novas também. Alguns casos que já aconteceram aqui em Manaus. Mas, inclusive, pode acometer a partir dos 50 anos, com mais de 50 anos? Pode, pode acometer pessoas na faixa etária de 50, 60, até 70 anos, pode acontecer. Então, normalmente ela tem essa divisória a partir dos 50 anos. Então, é preciso estar sempre atento, porque os pacientes dessa faixa etária maior, às vezes, eles são um pouco mais, digamos assim, tímidos e nem sempre relatam tudo. Então, são pacientes que você tem que estar sempre observando. Nem tudo eles relatam. Bom, segundo especialistas, a expectativa de vida para essas pessoas que já receberam o diagnóstico é aproximadamente de 2 a 3 anos. Mas existem pessoas, como é um caso de um americano de 50, que vive com essa doença há 51 anos, exatamente. Isso pode acontecer realmente, doutor? Pode. Na medicina, graças a Deus, existem esses casos que são raros, né? E que, inclusive, coloca a esperança das pessoas num patamar mais elevado. Então, apesar daquilo que eu falei anteriormente, né? Existe uma média de expectativa de vida. Não significa que toda pessoa, todo paciente portador de esclerose lateral ameotráfica vai sobreviver só 3, 4 ou 5 anos. Então, a depender da evolução, da assistência principalmente familiar e do estado emocional dessa pessoa, essa sobrevida ela pode se prolongar. Nós temos um exemplo aí para o mundo inteiro ver, que é o Stephen Hawks, né? Que já sobrevive há mais de 50 anos e é uma pessoa que se mantém produtiva apesar da sua limitação motora. E isso é que é importante, às vezes, a pessoa encarar não é porque eu tô com uma doença grave que a minha vida acabou. Eu acho que é essa luta pela vida que é o diferencial. E essa luta aí é travada individualmente. Essa luta psicológica e física também, que muitas pessoas não sabem, como a gente estava comentando, que realmente esse acompanhamento psicológico faz a diferença. Com certeza. Sim. A pessoa não pode se deixar abalar por qualquer coisa. Tem que lutar mesmo, tem que ter fé, buscar alternativas para melhorar. E é uma briga interna, né? Exatamente, uma briga interna. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Inclusive, doutora, a gente estava comentando aqui no intervalo do nosso programa, que não basta participar do desafio do balde de gelo, simplesmente ir lá tomar um banho de água gelada. Tem sim que ajudar as pesquisas avançarem, depositando uma certa quantia nessa conta que está disponível nas redes sociais. Se você quiser, a gente pode colocar depois nas nossas redes sociais do programa, no Facebook, mas também no Instagram. Não basta só ir lá, se expor, tomar um banho de... Claro. O objetivo é esse. Além de divulgar, é informativo e, ao mesmo tempo, arrecadar doações. A associação que está arrecadando essas doações é a Abrela, que é a Associação Brasileira de Esquerologia Lateral Amiotrófica. O site é disponível e no site existem os dados bancários para depósitos, quem tiver interesse de realizar a doação. Infelizmente, nós não temos ainda nenhuma associação local, mas a Associação Nacional serve de referência para quem quiser obter informação e quem quiser participar fazendo a sua doação. Bom, a nossa produção tinha acabado de perguntar aqui para mim se existia alguma associação local. Então, já foi respondido. Não existe só a nível nacional. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Com certeza, a gente vai abraçar essa causa, ajudar e disponibilizar também esses dados daqui a pouquinho, depois do programa Estilo de Vida. Mas muito obrigada e até o próximo. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia. E para você de casa, não sai daí porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. E aí